Pessoal, vou fazer um pequeno vídeo aqui, um pouco rápido aqui, vocês estão entendendo aqui o que que funciona, isso aqui ele é um triângulo para bicicleta aí, como vocês estão vendo, viu, pequenininho aqui ó, 6x6x3, muito pequeno, aqui vem um cabinho SD que acompanha ele, vocês estão vendo aí, está interplugado, a entradazinha aqui ó, V3, você pode estar plugando aqui, carregando ele normalmente, vem com esses módulos que você está vendo ó, vamos lá ó, 1, 2, 3, 4, 5 módulos, tá bom, então fica a dica aí, vocês estão vendo aí como é que funciona nesse, esse, essa lanterna farol aí, como vocês estão vendo, isso aqui ele é muito bom para sua proteção, é para sua bicicleta, o seu capacete, para sua mochila, então isso aqui, ele é um farol traseiro para bicicleta, você pode estar usando na frente, eu mesmo na sua mochila, mesmo no seu capacete, entendeu, e se protegendo cada vez mais, ele vem com esse aqui ó, esse suportezinho aqui que vocês estão vendo, só colocar e prender na bicicleta, no guidom, no capacete, entendeu, e está fazendo só a viagem aí segura, lembrando que ela vem com a bateria também, já é interna também, você pode estar recarregando ela, a bateria de 250.000 ampere, litro, a bateria ela tem 3.7, 5 volts, 1 ampere, então muito boa, tá bom, ela pode durar aí em torno aí de 2 a 5 a 6 horas, dependendo do modo que você vai usar, entendeu, então isso é uma dica aí que eu estou te dando, dependendo do modo como você vai utilizar ela, ela vai dar uma durabilidade maior, mas para você não ficar na mão com esse tipo de farol aqui ó, vou dar uma dica importante para vocês, está vendo aqui o cabinho dele ó, você pode estar carregando em computador, em notebook, ou em qualquer entrada USB que tenha 5 volts, vou dar uma dica aí ó, além de compração de lanterna, você não ficar na mão, compra um carregadorzinho desse aqui ó, portátil, simples ó, você pode estar comprando aí num preço acessível aí ó, tem várias lojas que vendem, tudo que é canto, hoje tem esse tipo de produto para vender, o que você vai fazer, você vai fazer isso aqui ó, plugar ó, chegar ó, plugar nela, cabinho USB, está vendo ó, pluguei ó, no mesmo instante ó, já está ó, carregando, então no mesmo tempo que você está utilizando o seu farol, vamos lá, eu estou utilizando, eu quero me proteger mais, vou colocar no modo máximo aí, então está vendo ó, no mesmo tempo que está utilizando a bateria, a bateria está sendo carregada, então isso aqui é um exemplo, tá bom, para você não deixar na mão, você compra um desse aqui, você pode estar colocando na sua mochila, você pode estar prendendo na sua bicicleta, prendendo no seu capacete, e aí não te deixando na mão, dependendo do tamanho da sua viagem, do seu trajeto aí, tá bom, então essa é uma dica para quem vai comprar esse tipo de produto aqui, vou falar para vocês aqui novamente, os módulos dele, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 módulos, tá bom, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 módulos, tá bom, então espero que tenham gostado dessa dica aí, você pode estar usando aí nessas utilidades que eu te falei, comprando um carregadorzinho desse aqui portátil, para não estar deixando na mão, e assim você tem uma durabilidade grande, vai ficar tranquilo na sua viagem, vai ficar sem iluminação, tá bom, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, vai ficar no link abaixo, se vocês quiserem adquirir esse produto aí conosco, tá bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.